Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes da Silva. Estamos aqui em mais um vídeo, estamos no município de Lages. Vou conversar aqui com uma pessoa bem especial. Pessoal, eu quero que você, antes de mais nada, que você deixe um like, que você compartilhe, que você se inscreva nesse canal e vem com a gente, que nesse vídeo aqui está cheio de vídeo nesse estilo, tá certo? Vamos conversar aqui com um índio velho bem bacana. Boa tarde! E aí, homem? Tudo bom? Forte! Tudo bom, tio Jaysson? Se apresenta para o pessoal, quem que é você? Eu sou Adriano Possay de Lages, Santa Catarina. Sou cantador de música regional. Sou um apaixonado pela tradição, pela cultura, pela arte. Sou um apaixonado pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas filhas. E, de uma certa forma, um apaixonado pelo ser humano, né? O ser humano é essa dádiva divina que Deus criou para o mundo, né? Então, eu sou esse cara aí, simples e verdadeiro. Aonde que nasceu o Adriano? Esse Adriano que está aqui, que a gente está vendo aqui. Cara, você é uma estampa, você é uma estampa mesmo, né? Do gauchismo, da cultura regional. Cruz de Malta. Cruz de Malta. Bairro Cruz de Malta. É o último barro da Santa Catarina. Ah, tá. Daqui pra frente é interiorzão. Daqui pra frente. Aqui já tem fazenda aqui do lado. Logo ali já tem fazenda. É, né? É, bem... É, logo atrás dos matos ali. Isso aí. Já tem fazenda. Adriano, como que desenhou esse Adriano que está aqui na minha frente hoje? Eu acho que quem desenhou esse Adriano foi o criador, né? Ele me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Adriano, como lá no início você me perguntou, eu sou natural de lajes. Aham. Eu sou nativo daqui mesmo. Do campo ou da cidade? Sou um homem cidadino. 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 Eu costumo dizer assim que eu sou um apaixonado pelo campo. Sou um apaixonado pelas coisas do campo, pela vivência do campo. Mas fui... nasci na cidade. Me criei na cidade e sou um cidadino. Um cidadino nato que tem a alma e o coração no campo. Então, em que momento da tua vida despertou um piazão lá, um jovem, um adolescente que estava lá na cidade e daqui a pouco... Puta, mas eu estou aqui, mas meu coração está lá. Já, isso na verdade foi assim, ó. Eu sou filho de pais separados, na verdade, certo? Com os pais separados eu tinha 11 anos de idade. Nesse intermeio aí, nessa atividade de separação de pais, a minha mãe foi... Quantos anos você tinha? Só pra gente entender. Eu era de 11 para 12 anos. 11 para 12 anos. Isso. Gurizão. Gurizão, né? E aí a minha mãe, separada aí, foi embora para o Paraná, cidade de Guarapuava, no Paraná. E nos levou juntos, filhos, né? E eu chegando no Paraná, eu comecei a me envolver com tradição, com cultura. Com CTGs, de dança. Conheci a família Arruda, lá no Paraná, o Rui Arruda, que é um dos grandes exponentes da cultura, principalmente na parte artística. E eu acabei conhecendo o Rui Arruda naquela região. Conheci o Luciano Roscovski, que é o gago. E essas pessoas me levaram para dentro de um CTG, para dentro de uma entidade tradicionalista, um centro de tradições gaúchas. Aí, nesse momento, começa a nascer um novo Adriano. Uma pessoa que... um ser humano que é embutida dentro da cultura e da arte. A partir daí, nasce essa vontade, esse amor e esse respeito pela cultura e pela arte. Em que momento... Conte para nós, assim, um momento, nesse teu início lá, que foi forte para você. Que diz, puxa vida, é aqui que eu quero ficar. Na verdade, assim, foram tantos momentos na vida da gente, né? A gente... eu sou... eu costumo dizer que eu sou um privilegiado pelo Criador. Porque a gente passou... acredito que todos os seres humanos passaram por grandes dificuldades na vida, né? Todo mundo teve as suas dificuldades, todo mundo passou as suas diferenças, as quais. Mas... em um momento, uma vez que fui chamado para dentro de um CTG, de uma sociedade verdadeira, verdadeira, para compor uma entidade onde existia uma família de verdade, alicerçada, assim... Aquele momento, quando fui chamado um dia para compor um grupo de dança, foi um grupo... foi um dia que... um momento que muito marcou na minha vida. Que eu acredito que, como eu te disse ali, a partir daquele momento, começou a acender aquela chamazinha do amor e do respeito pela cultura e pela arte. E por isso, hoje, eu faço parte desse meio, né? E como que você seguiu dentro desse espaço? Vamos caminhar um pouquinho? Vamos caminhando. Vamos prosseando. É. Eu dei continuidade depois disso, né, Jéssio? Eu vim... A tua família tomava chimarrão assim como você toma, por hábito? Não. Não. Você aprendeu dentro da cultura? Dentro da cultura. Eu fui... Eu sempre portei esse convívio. A partir dessa idade, tendo esse convívio com as pessoas do meio cultural, eu aprendi a tomar chimarrão ali. E de lá pra cá, não larguei mais. Ele faz parte do meu dia a dia, né? Eu levanto de manhã cedo, vou lidar com o rádio, que eu trabalho também com o rádio, tenho uma atividade como comunicador. Eu servo o meu mate, eu sento, eu fico... Ele sempre tá comigo, né? Sempre nas possibilidades, ele sempre anda comigo, né? Eu... O que que é o mate pra você? O que que é o chimarrão? O chimarrão pra mim, ele é... É uma comunhão de respeito. Ele... Ele aproxima as pessoas. Ele faz com que as pessoas se conheçam de uma forma muito mais pura, muito mais verdadeira, né? Porque quando você estende a mão e você divide o mate pra pessoa, você está estendendo um convite pra ela, por mais que você não a conheça, mas você estende um convite de amizade e de respeito. Pra mim, o mate, ele é isso. Então, claro, hoje no mundo, nos tempos nos quais nós estamos vivendo, pela questão da pandemia, a gente não se compartilha o mate. Mas ele serve pra compartilhar, pra se dividir, pra unir as pessoas, pra fazer com que as pessoas estejam mais próximas umas das outras e que se conheçam de verdade. Pra mim, o mate é isso. Então, o Adriano, ele começou no CTG com a sua... Ele se encontrou, né? É verdade. Você recomenda o CTG como uma forma do ser humano se reencontrar ou se encontrar consigo mesmo? Eu conheço várias pessoas que se... Elas estavam perdidas e acabaram se encontrando dentro de um CTG. Então, acredito que hoje seja uma das culturas que mais agregue a família, que mais agregue as pessoas, que mais valorize o ser humano na sua verdadeira raízes, na sua verdadeira essência. O CTG, ele é uma cultura que valoriza a família. Traz os valores, faz com que os valores estejam sempre acesos na vida dos seres humanos, né? A gente se preocupa muito hoje em dia porque a vivência está deturpada, né? Os valores se perderam, existe uma grande inversão de valores no mundo no qual a gente vive e não podemos dizer que no CTG não exista isso, que na cultura gaúcha não exista isso. Existe, mas numa proporção muito menor, certo? Com uma demanda muito menor. E a cultura, a nossa cultura regional, essa cultura sulina, essa cultura da América Latina que nós vivemos aqui, essa cultura, ela é muito raiz, ela é muito verdadeira. Então, eu acredito que o tempo não vai fazer com que ela mude isso. Puxa vida, cara, muito bom tudo isso, né? E aí você ingressou, e como você toca algum instrumento? O que você toca? Eu muito curioso, né, Jais? Quando as pessoas dizem assim, quando eu mesmo digo assim, há 16 anos de cantor, de músico, fazendo parte do meio da música regional. Eu tentei fazer aula de violão, não consegui. Tentei fazer aula de piano, não consegui. Tentei fazer uma aula de violino, quando coloquei a minha filha mais velha pra aprender o violino e não consegui. Eu não me achei no mundo instrumental. Por mais que se faça necessário pra um cantor, pra uma pessoa que trabalha com música, pra mais que se... Isso é muito importante, na verdade, pra um músico poder ter um aporte, um suporte. Eu não consegui me encontrar. Onde eu consigo me encontrar de verdade é quando eu fecho os meus olhos e quando eu abro o peito pras pessoas. É, aí... Pois é, e aí tem muito sentimento nisso, porque você participou... Tem ideia de quantos festivais... Pessoal, comente aí de onde você é do Brasil, comente a cidade que você é, se você conhece a nossa cultura gaúcha. Quantos festivais você participou mais uma? Tem ideia? Ah, na verdade... Anos, sei lá? É, eu tenho 16 anos de estrada como músico, né? Como cantor, né? A gente nunca para pra numerar os lugares os quais a gente passa, os festivais os quais a gente canta, os palcos os quais a gente sobe pra poder cantar, pra poder levar a música da gente. Mas, de certa forma, o sul do Brasil é o nosso chão, né? É onde a gente sempre tá cantando, a gente sempre tá fazendo esse trabalho que a gente vive dele e ama ele, né? De fato. Mas, assim, não sei te enumerar, na verdade, o que que é. Primeiro, a maior conquista que eu tive foi o Criador me dar o dom, né? De cantar. De levar sentimento pras pessoas. E esse foi o maior, né? Isso eu acredito que foi o que eu mais agradeço hoje, assim. Acredito que seja um dos feitos bem históricos na minha carreira como músico. Em 2008 pra 2009, eu me emociono muito e fico muito feliz por isso. Porque nós tivemos uma indicação ao Grammy da Música Latina, um prêmio internacional. Uau! Como música regional. Tivemos essa indicação com o meu trabalho que foi, na época, foi denominado como campanha. Então, eu fiquei muito feliz naquele ano. Nós tivemos uma repercussão muito grande porque nós fomos indicados a um prêmio internacional, né? Um Grammy, né? Na verdade. Por mais que nós não estivéssemos, não emplacamos, como se diz. Mas o nosso nome estava lá, a representatividade do sul do Brasil lá estava. E éramos nós, aqui de Larches, de Santa Catarina. Então, isso foi algo que marcou... Era você, era o grupo? Na verdade, quando eu comecei a minha carreira como cantador, eu tinha um grupo que se chamava Pátria Sulina. E até esse grupo, na verdade, quem nos deu esse nome, nos brindou com esse nome, foi o César Oliveira. Na verdade, na época, eu fui até ele e pedi que eles nos dessem um aporte para a gente fazer um trabalho, começar um trabalho bonito. E ele nos deu a sugestão desse nome. Grupo Nativista Pátria Sulina. Então, foi nesse ano que nós foi aí, quando a gente começou com ele. O início de tudo isso, dessa jornada, foi finalzinho de 2003 para 2004. Foi quando nós começamos a atividade como músico. Então, de lá para cá, eu vim defendendo Pátria Sulina até o ano de 2011. 2011. 2011. Daí, de lá para cá, carreira solo, digamos. De lá para cá, Adriano Possay e Pátria Sulina. Ah, e Pátria Sulina. Isso. Cara, que legal. Então, eu deixei o nome morrer, né? Que música é essa que foi indicada lá em 2008? Foi um disco. Ah, um disco. Foi um disco todo indicado. Ah, um disco todo. É, o disco todo se chama Campanha. Músicas compostas por você também? Não, músicas de vários artistas, tantos compositores de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, mas com várias participações. Luiz Marenco, na época, Marcelo Oliveira, Newton Ferreira, Pedro Júnior da Fundação. Cantor. A minha filha, naquele ano, cantou junto comigo também. A minha filha mais velha, que hoje tem 19 anos. Naquela época, tinha 5, 6 anos, cantou junto. Como é que é o nome dela? Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria. Essa é a mais velha. A mais velha. A mais nova é a Maria Flor. Maria Flor. Maria Flor tem música, né? Maria Flor tem um clipe que nós fizemos para ela. Qual que é a... Não sei se você pode cantar ou falar para nós, conhecer um pouco de você. Depois procura Adriano Possay na rede, pessoal na rede social, Facebook, Instagram. Quando nós deixamos o link embaixo aí, né? Isso, deixamos sim. Maria Flor. Foi numa manhã daquelas em que a gente nem espera o que o campo tem para dar. Além de bois e cavalos, ovelha e canto de galos e algo além do nosso olhar. Eu vinha pensando nela, olhar além da cancela, dona do meu coração. E um ventito que soprava, abanando o lenço e o pala e as crinas do pega-mão. E as crinas do pega-mão. Junto às macegas bailando, uma flor linda enfeitando, meu mundo simples de peão. Apiei e colhi ela pra ofertar pra minha bela dona do meu coração. A dona do meu coração. E aí é forte, é forte. Ô, você não imagina a imagem que ficou aqui um pôr-de-sol lá atrás e tal. Ô, você não faz ideia. Você vai ver, né? Que legal. Pois é. Fale um pouco da sua vida, mais alguma coisa aí que de repente a gente deixou escapar aqui, hein? É, na verdade eu acho que nós conversávamos isso em off, contigo, quando a gente chegou aqui nessa propriedade aqui, que é do nosso amigo João lá. Tá lá o João. Ô, João! Tá aparecendo aqui, tá? Valeu, João. O João é o proprietário que é um centro de treinamento, o qual a gente vem por aqui de vez em quando, dá um tiro de laço, lida com o cavalo, que eu gosto dessa atividade. Como eu vinha conversando contigo, quando as pessoas, quando se fala, quando se direciona ao artista, as pessoas falam em artistas, e a gente é um artista, na verdade, porque a gente vive da arte, trabalha com essa arte, a gente, às vezes, as pessoas que nos virem, principalmente nesse mundo de hoje, o qual a gente tá vivendo, que tudo é muito bonito, né? Através do Insta, através do Facebook, belas imagens, belas filmagens. Mas hoje, nas redes sociais, porque muitas das pessoas que nos conhecem, o artista, elas nos conhecem através das plataformas. Mas, o Adriano, como é que começou, né? Que começou a vida, não ser artista. Pra chegar aqui hoje, né? Como você mesmo, de ah, você tem uma estampa e tal, né? Eu sou muito primoroso com a minha vestimenta, com a minha pessoa com isso. É, é bonito, né? O que que eu quero dizer pra vocês, assim, como eu conversava contigo lá, já sei lá atrás, é, a gente é ser humano, de verdade, né? Eu comecei a minha vida mesmo lutando através, porque eu sou de família simples, eu não tenho, minha família não tem posses, nem nós não temos posses, a única coisa que a gente tem de verdadeiro e puro é o amor que a gente tem um pelo outro, né? Amores que nos movimenta, que nos dá força pra viver dia a dia, pra correr atrás. Mas lá atrás, eu quando comecei, na verdade, a lutar, através dos meus sonhos, das minhas vontades, de correr atrás de tudo que eu sempre sonhei um dia, eu comecei aqui em larges, no centro de larges, no calçadão de larges ali, na pracinha João Costa, que o pessoal fala ali que hoje é uma praça nova, eu comecei a ir engraxando sapato, engraxava sapato. Por que que você engraxava? Porque eu sempre tive vontade de ter muitas coisas, sabe? E por a gente ser uma família simples, a gente, os pais não tinham condições de dar tudo que a gente precisava, né? E trabalhar sempre, eu acredito que o trabalho em si, independente do trabalho que seja, ele dignifica o homem, o ser humano, né? Então eu achava que isso, na época, era uma forma de me ajudar, a ter, a suprir de repente as minhas vontades, eu vim de picolé, morava no Barreco Caravaggio, vim de picolé, andava com um carrinho de picolé, lá no parceiro. De gaúcho? Não, né? O vestimento veio lá no Paraná. Que coisa louca, isso não é um... Verdade. Um catarinense que foi encontrar a sua essência gaúcha lá no Paraná. Na verdade, eu costumo dizer assim que a cultura gaúcha, sim, ela não existe divisões por questões geográficas, né? Tudo... A única coisa que nos divide entre paranaense, rio-grandense, são linhas imaginárias. Não são a territorialidade, né? São linhas imaginárias só que dividem. Mas todos nós que gostamos da cultura, que fazemos cultura, que fazemos arte, que trabalhamos com arte, todos nós somos gaúchos, né? Existe o catarinense, existe o paranaense, existe o rio-grandense, existe o sorocabano, existe todo mundo. Mas em toda a territorialidade existe um gaúcho. Existe uma pessoa que é nato, que toma um chimarrão, que tem a sua essência, que gosta da cultura, que vive da arte. Eu me deparo às vezes com pessoas que estão em Falcstein, na Alemanha, em Moscou, na Rússia, pessoas assim que estão em vários países que são gaúchos. Que são... O que é ser gaúcho pra você? Ser gaúcho pra mim é amar o seu chão, a sua gente, a sua terra, o seu povo, a sua cultura. Até foi... você me deu uma deixa muito boa. Eu uso lenço branco. Eu uso lenço vermelho, eu uso lenço branco, mas a maior parte das minhas vestimentas eu uso como lenço branco e existe um significado disso, pela uma questão histórica, de guerra, de divisões, certo? Mas eu não uso lenço por esse sentido. Eu uso lenço branco porque o branco ele representa a paz e o que nós precisamos viver no mundo é paz. A guerra já passou, esse mundo já passou, essa vivência já passou. Hoje nós estamos vivendo um mundo, hoje, onde as pessoas estão sendo forçadas por uma dor a aprender a amar de volta. E se venha viva e pra que os nossos filhos dêem sequência a isso. Beleza. Qual que é a tua palavra final? Eu quero que você deixe as palavras final e daí cante pra nós. Pra nós terminar cantando. As minhas palavras finais são... Primeiramente quero te agradecer, Jais, por nos dar a oportunidade. de estar no teu canal. Um canal esse que é... Acredito que de grande importância hoje pra humanidade, pras pessoas, porque você... Foi muito esplendoroso e majestoso quando você teve a grande ideia de trazer pras pessoas o que é simples, o que é puro e o que é verdadeiro. Porque hoje nós vivemos um mundo... De tantas joias, né? Mas e o que é puro e o que é verdadeiro? E você resolveu mostrar isso nesse canal. Parabéns. Parabéns. Primeiro quero te agradecer de todo o meu coração. Obrigado. Fui cheiro. De meu nome, Adriano, da minha família, minha esposa, Josiane, minhas duas filhas, Ana Maria e Maria Flor. Eu te agradeço. E dizer pras pessoas que vão, todo mundo, todos vocês que vão ouvir essa entrevista, esse momento de registro que ele vai se eternizar pra vida inteira, que nós precisamos nos amar, nos respeitarmos de verdade. O que falta na humanidade hoje em dia é fazer com que o egocentrismo seja menor, que o amor seja maior, que os valores, que o respeito entre homens e mulheres, entre pais e filhos, entre tudo que é puro e é verdadeiro, que isso seja cada vez mais lembrado. que você ser humano, que você pessoa, que você que está tendo a oportunidade hoje de estar em vida, porque muitos estão perdendo a vida nesse momento qual nós estamos passando. Você que tem a possibilidade de ter vida, de seguir a sua vida daqui pra frente, leve adiante. O único sentimento que movimenta a humanidade é o amor e não o ódio. Então... Obrigado. Só ame. Valeu, cara, legal. Show de... A gente ouve, né? Ali, ó. Uhum. Se quero, eu quero. Um cachorro. Tem uma música que relata... Que é... O tema que leva o meu... O meu... Nunca o último, né? Ele sempre vai ser o penúltimo. O disco que se chama Livre, né? E ela diz assim... Livre... Livre... Eu sou igual ao vento que se levanta, dobrando os pastos pelas distâncias. Livre... Me vou cumprindo a sina de andar no rastro do que algum dia deixei na infância. E a realidade de viver o que acredito são mais verdades frente à razão deste empenho, onde as vaidades são caprichos que não tenho, na imensidade dos meus próprios infinitos. Valeu! Se inscreva-se, compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem conosco, tá certo? Olha aí. Quem que é esse homem aqui, hein? O Joãozinho, ó. Fala aí, Joãozinho. Tudo bom? O homem não é de falar. Já vi que ele é de... Ele é de lidar com os cavalos. Que pelo que é esse cavalo aqui, amigo? Esse é gatiado. Ah, esse é um gatiado. É um cavalo ou é um ego? É uma ego. Quantos anos tem? Essa tem seis. Seis anos. Que raça que é? Esse é crioulo. Crioulo, ó pessoal. Crioulo é chamado o cavalo do gaúcho, né? Vou mostrar aqui um pouquinho pro pessoal conhecer os galpões. Qual é o nome desse galpão aí, Joãozinho? É Rancho JJ. Rancho JJ. Rancho JJ. É, tem uma turma de cavalo aí. Vou mostrar aqui esse aí. Ah, aqui tem a boia pros bichos, né? É, João. O que que achou agora? Hã? Olha aí, amigo. Eu gostei dessa moda aqui. É uma... Uma lareira, né? Isso aí é pra esquentar o garpão, né, João? É. Deixa eu mostrar aqui. Ah, aqui tem a... A boia pros bichos, ó. Pai. 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 Pai.